Não importa o que dizem, deixe o povo comentar Não tive outra saída, então senta que vou te explicar Tem algo errado acontecendo entre a gente, não sei se você mente Ou tá só me iludindo, deixa atenção no que vou te dizer Essa noite eu não quero mais você, foi com outra que eu tive mais prazer Cê diz que me ama, me chama pra cama, quem sabe amanhã talvez Essa noite eu não quero mais você, foi com outra que eu tive mais prazer Cê diz que me ama, me chama pra cama, quem sabe amanhã talvez Não importa o que dizem, deixe o povo comentar Não tive outra saída, então senta que vou te explicar Tem algo errado acontecendo entre a gente, não sei se você mente Ou tá só me iludindo, preste atenção no que vou te dizer Essa noite eu não quero mais você, foi com outra que eu tive mais prazer Cê diz que me ama, me chama pra cama, quem sabe amanhã talvez Essa noite eu não quero mais você, foi com outra que eu tive mais prazer Cê diz que me ama, me chama pra cama, quem sabe amanhã talvez Essa noite eu não quero mais você, foi com outra que eu tive mais prazer Cê diz que me ama, me chama pra cama, quem sabe amanhã talvez Amanhã talvez Eu não quero mais você, foi com outra que eu tive mais prazer